2 milhões de quilômetros quadrados acrescentados às áreas marinhas protegidas do Zewa. Barack Obama acrescentou mais de 2,2 milhões de quilômetros quadrados de oceano à rede de áreas marinhas protegidas do Zewa. Mas ainda é muito por fazer. A oceanógrafa Sylvia Yarley, exploradora Rolex da National Geographic, designa casas como a Yellowstone do Atlântico Norte, um tesouro que vale a pena preservar, apesar de não ser visitável a bordo de autocaravanas. Nesta era em que os oceanos são explorados até ao limite, Sylvia Yarley integra um grupo de cientistas marinhos e conservacionistas que se dedica a tentar preservar alguns dos últimos locais prístinos dos mares norte-americanos. Desde Cases, em Nova Inglaterra, às florestas de coral de águas frias das Aleutas Ocidentais, no Alasca, aos baixios de Cortés e Tanner ao largo de San Diego, estes peritos imaginam uma cadeia de santuários marinhos norte-americanos ligados a uma rede global suficientemente grande para conseguir salvar e restaurar os oceanos. Sylvia Yarley viaja pelo mundo discutindo com decisores políticos, empresariais e com o cidadão comum a urgência de uma intervenção para garantir a sustentabilidade marinha. Regressa agora a Portugal para uma conferência no âmbito do National Geographic Summit, no dia 11 de abril, no Coliseu de Lisboa. Um leão marinho caça num aglomerado de laminárias num monte submarino ao largo de San Diego. Estes tesouros de vida justificam protecção, afirmam os conservacionistas. 160 quilômetros a nordeste do porto de Boston, baleias sardinheiras investem e rebolam, com os lustrosos ventres brancos reluzindo nas águas cinzentas do Atlântico Norte. No auge de cada investida, abrem as bocarras para filtrar massas de copépodes minúsculos presentes na água. Logo de seguida, espelhem a água pelas pregas guturais. A bombordo do Plã B, o navio do filantropo Ted White, uma cardume de arenca espéciega os mesmos crustáceos, agitando a superfície. Entretanto, numa plataforma rochosa a 15 metros abaixo, os cientistas do navio observam julianas, bacalhaus e bodiões alimentando-se em longas pradarias de laminárias. Baixio de Cortés, 180 quilômetros a oeste de San Diego, Oceano Pacífico. Um bodião e outros peixes esgueram centrilaminárias e algas no Baixio de Cortés, erguendo-se mais de um quilômetro e meio acima do leito marinho. Um monte força a subida de água do fundo rica em nutrientes até a superfície, contribuindo para a criação de um oásis fértil. Casisledge é a montanha submarina mais alta do Golfo do Maine e um espectacular banquete em movimento. Ao fluírem sobre as suas cumeiras de granito, as marés projectam até as profundezas as ondas internas de água quente carregadas de plâncton provenientes da superfície. Estas ondas descendentes permitem aos peixes de fundo alimentar-se tão bem como os seres que habitam a meio da coluna de água, as baleias, os arenques e as aves marinhas que voam sobre a superfície e mergulham. Nesse local, as marés e a topografia conspiraram para preservar um vestígio da riqueza que em tempos definiu o Golfo do Maine. Até ao momento em que a pesca o esgotou por completo. Nos lidesou, o novo santuário, George W. Bush criou o Monumento Nacional Marinho de Papá-Namuco aqui em 2006, protegendo as ilhas no noroeste do Havaio Mar em seu redor. Em 2016, Barack Obama quadruplicou a dimensão do monumento. Dias mais tarde, praticou o mergulho em apneia ao largo das ilhas de Mewai. Aqui estão oito das sete mil espécies locais. Vários pescadores opuseram-se à utilização da lei das antiguidades para designar monumentos marinhos. Mas os conservacionistas e os cientistas consideram-no um meio importante para a conservação dos últimos lugares grandiosos dos mares. Cases é, essencialmente, uma máquina do tempo que nos transporta até as costas de Nova Inglaterra de há 400 anos, afirma John Whitman, ecologista marinho da Universidade de Brown que estuda este sítio especial há mais de três décadas. O Baixil de Cortez é um dos mais movimentados pontos de encontro de mamíferos marinhos do mundo. Cerca de três dezenas de espécies passam pelo menos parte do ano aqui, incluindo estes golfinhos lisos boreais, que geralmente nadam em grupos de 100 ou mais. Desde a presidência de Theodore Roosevelt, no início do século XX, os EUA já designaram mais de 1.200 áreas marinhas protegidas, que cobrem um quarto dos mares do país. No entanto, não estão a travar o declínio da vida marinha, assegura Robin Kundis Craig, especialista em oceanos. Na grande maioria das águas protegidas, é permitido, no mínimo, algum tipo de pesca ou extracção de recursos. Estaremos mais interessados em preservar os nossos recursos marinhos ou em explorá-los? Pergunta Robin Craig Em rigor, ainda não resolvemos este debate. No verão passado, o presidente Barack Obama tentou resolvê-lo em duas arenas, utilizando a sua autoridade ao abrigo da Lei das Antiguidades, que permite ao presidente proteger zonas públicas com relevância histórica ou científica. Assim, quadruplicou o tamanho do Monumento Marinho Nacional de Papá-Namucoaquia, no noroeste do Havaí, para mais de 1,5 milhões de quilômetros quadrados. Agora, só a pesca recreativa onde subsistências são permitidas no monumento, o que o tornou um santuário de espécies ameaçadas como a baleia azul e a foca monge havaiana, de predadores de topo como o atum e o tubarão e de alguns dos recifes de coral mais setentrionais saudáveis do mundo, que se encontram entre os mais prováveis sobreviventes ao aquecimento global. Uma raia desliza pelo Jardim Reluzente Marinho ao longo da comeira do Bacil de Cortés, utilizando o rostro para escavar através das ervas ou da areia. Procura moluscos, vermes e outros alimentos essenciais. Três semanas depois, Obama criou também o primeiro monumento marinho ao largo da costa leste do Zawá, denominado Desfiladeiros e Montes Submarinos do Nordeste, com 12.725 quilômetros quadrados e a 210 quilômetros para sudeste do Cabo Cote. Os conservacionistas tinham proposto uma área muito maior, apresentando argumentos de peso favoráveis à protecção de casas lérge, mas a indústria das pescas moveu-lhes forte oposição. Após a eleição de Donald Trump como presidente, alguns porta-vozes da indústria sugeriram que até as zonas designadas por Obama poderiam voltar a estar em jogo. Embora nenhum presidente tenha alguma vez revogado uma designação de monumento, o combate em prol da protecção de sítios especiais no oceano, e do oceano como um todo, entrou claramente numa fase de urgência. Joia do Atlântico Profundo Uma anemone e uma estrela do mar fixa sob no leque do mar, acima, e uma panóplia de esponjas, vermes e caranguejos de abo. Abaixo, são algumas das criaturas aparentemente saídas das obras do Dr. Céus que vivem dentro e em redor dos Monumento Marinho Nacional do Desfiladeiros e Montes Submarinos do Nordeste, criado no outono passado por Barack Obama. O monumento protege três desfiladeiros profundos, escavados na plataforma continental, cerca de 210 quilômetros a sudeste do Cabo Côre, bem como uma cadeia de vulcões extintos que se estende mais de mil metros para além da plataforma. O primeiro monumento nacional marinho ao largo da costa leste do Zewa é diferente dos parques nacionais terrestres num factor fundamental. Para lá chegarmos, temos de navegar num submarino. Na década de 1870, já fora suficientemente difícil convencer os norte-americanos a proteger as belas e bizarras criaturas de Yellowstone, escreveu Jordan Fizer Smith, um vigilante da natureza que assinou várias obras de divulgação. Os cidadãos simplesmente não acreditavam nas histórias fantásticas sobre desfiladeiros dourados, nascentes e gézeres de água quente. As fotografias de William Henry Jackson e as pinturas de Thomas Moran contribuíram para fundamentar o caso. O Congresso criou o parque em 1872, assegurando que os Estados Unidos da América seriam definidos tanto pelas paisagens salvas como pelas infraestruturas construídas. Apesar desse precedente, a tarefa de persuasão do público e dos políticos para a necessidade de preservar grandes paisagens marinhas representa um desafio especial. É possível caminhar no grande canhão, mas é necessário um submarino para visitar os desfiladeiros e montes submarinos do Nordeste, área protegida definida para lá da plataforma continental. No ano passado, mais de 4 milhões de pessoas visitaram Yellowstone, mas a maioria dos norte-americanos só nadará indirectamente com uma sardinheira através das imagens captadas por cientistas e fotógrafos da National Geographic. Casis Ledge, 160 quilômetros a nordeste do porto de Boston, Golfo do Miami. Um bacalhau atravessa uma floresta de laminárias num dos picos da cordilheira subaquática mais alta do Golfo do Miami. Os cientistas acreditam que Casis Ledge é um vestígio raro da abundância marinha que moldou a Nova Inglaterra. É um sítio que deveria ser preservado. A dificultar ainda mais tudo isto, é igualmente invisível uma das razões urgentes para proteger locais estratégicos no mar. As alterações climáticas juntam-se à poluição e à sobrepesca, factores que eliminaram, segundo as estimativas, metade das pescarias comerciais desde 1970. Os oceanos estão a absorver a maior parte do calor provocado pelas nossas emissões de carbono em 30% do dióxido de carbono propriamente dito. As temperaturas da água superfície atingiram novos máximos. A água tornou-se 30% mais ácida desde a Revolução Industrial. Essas alterações talvez sejam invisíveis, mas os seus efeitos já são palpáveis. O Golfo do Miami está a aquecer mais depressa do que quase todas as outras regiões oceânicas da Terra. Na ilha Machias-Seal, as crias de papagaio do mar estão a morrer à fome, à medida que as suas presas habituais, a pescada e o aranque, evitam os baixios tépidos. No sudeste da Florida, as temperaturas mais elevadas do mar produziram um aumento dos episódios de bluon de algas tóxicas, que esvaziaram praias e hotéis no verão passado. Pelo mundo fora, muitos dos maiores e mais coloridos jardins de coral tornaram-se cinzentos como lápides. O pior episódio de branqueamento de coral de que a registra ocorreu em 2014, devido ao aquecimento dos oceanos provocado pela emissão de gases com efeito de estufa. Resume-se Mark Joaquim, coordenador da Vigilância de Recifes de Coral da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA, na sigla original. Posteriormente, esse episódio foi gravado em 2015 pelo El Ninho. O oceano continua a albergar tesouros da biodiversidade e avolumam-se as provas de que a proteção destas zonas com relevância local contribui para a resiliência face às alterações climáticas e pode até ajudar a regenerar o que já se perdeu. A ilha Buki pertence às Ilhas Virgens Americanas. Ergue-se do Mar das Caraíbas com dois montes gelmeus debruados por areia rosa coral. A ilha de 71 hectares é banhada por um ar que parece um mosaico em vários tons de azul e que, na verdade, foi a razão principal que levou Kennedy a criar o Monumento Nacional do Recife da Ilha Buki em 1961. Os recifes formam um arco envolvendo a ilha, com a sua forma escura claramente visível entre os baixios azul turquesa e as profundezas azul cobalto mais adiante. Uma baleia sardinheira sorve água que as suas barbas irão filtrar, retendo copépodes e outros tipos de plâncton. Em casas ledgi, ondas internas geradas pelas marés transportam alimento da superfície, onde arencas e aves marinhas se alimentam, para as profundezas. O objetivo de Kennedy foi criar o primeiro trilho subaquático do mundo. Onde qualquer pessoa pudesse apreciar aquilo a que ele chamou um dos mais belos jardins marinhos do Mar das Caraíbas. Porém, o seu monumento de 356 hectares também incluía uma zona de captura interdita com 105 hectares, algo sem precedentes na época. A ilha Buki era então um dos mais diversificados bancos de pesca das Caraíbas, com uma robusta população de meros. A zona de captura interdita revelou-se demasiado pequena. Ao longo da década de 1990, as populações de peixe em redor da ilha foram dizimadas por centenas de armadilhas e redes. O presidente Bill Clinton acabou por intervir. Décadas mais tarde, alargando o monumento para 7695 hectares, os recifes da ilha foram submetidos a outros ataques. Nas décadas de 1970 e 1980, um surto de doença atingiu os corais da espécie Acropora palmata, os principais construtores do Recife. Apenas 5% dos corais sobreviveram, deixando os investigadores com a sensação de que em breve estariam extintos. Fui um médico legista naquela altura, comentou o oceanógrafo Robert Steneck, que estuda a ilha Buki desde a década de 1970. Em 1989, o furacão Hugo assolou a ilha Buki com vagas de 8 metros e ventos de 240 km por hora, destruindo parte do Recife Meridional e empurrando o Recife sobrevivente 25 metros para a terra. Durante mais de uma década após o furacão, o Recife deslocado gemeu. Por fim, estabeleceu ligações com o seu novo leito marinho. Então, em 2005, precisamente quando novos Acropora palmata começavam a crescer, um pico nas temperaturas do oceano provocou o branqueamento de corais em várias zonas das Caraíbas orientais, incluindo 8% dos Acropora palmata recém surgidos na ilha. Refúgios no Oceano Volátil Segundo o Direito Federal Norte-Americano Há duas formas de proteger sítios marinhos especiais na zona econômica exclusiva, os Monumentos Nacionais e os Santuários Marinhos Nacionais. Os monumentos podem proporcionar maior proteção contra a sobrepesca e outras ameaças. A maior parte das áreas protegidas integra quatro monumentos no Oceano Pacífico, originalmente criados por George W. Bush. Gráfico Matheo W. Schstick Fontes, Administração Nacional Oceânica e Atmosférica Gabinete dos Santuários Marinhos Nacionais Serviço Nacional de Parcas A. Fossa das Marianas O monumento, criado em 2009, proteja a fossa mais profunda do mundo, bem como vulcões subaquáticos ativos e fontes hidrotermais. B. Papanamocoquea Alargada em 2016 para 1.508.870 km², este monumento é o lar de recifes repletos de vida e mais de 7 mil espécies marinhas. Metade delas, como a ameaçada foca monge hevaiana, vive exclusivamente no arquipélago do Hawaii. C. Ilhas remotas do Pacífico Este monumento, criado por George W. Bush e alargada por Obama, protege as águas das ilhas e atolls norte-americanos mais distantes. Inclui dezenas de montes submarinos que se pensa serem o lar de várias espécies por descobrir. D. Atoll Rose Aves marinhas e tartarugas nidificam neste pequeno atoll, um dos mais prístinos do mundo. O próspero ecossistema é o lar de 272 espécies de peixes de recife e vários predadores de grande porte, como marrachos e tubarões de pontas negras. E. Desfiladeiros e montes submarinos O mais recente Monumento Marinho Nacional do Zéu a protege 12.725 km². Abrange três desfiladeiros, que delimitam a plataforma continental, e quatro montes submarinos que se erguem das águas profundas existentes do outro lado. As características submersas acolhem espécies em perigo de baleias e tartarugas, bem como raros corais de profundidade. Ao regressar em 2014, após uma década de ausência, Robert Steineck tinha as piores expectativas. Confirmou-as no lado setentrional, onde enormes formações isoladas de coral ainda estavam sem vida. Era como uma floresta petrificada. Mas uma grande surpresa aguardava o investigador no lado meridional. Corais jovens Os mais saudáveis que encontrou em 52 locais abrangidos pelo seu estudo de 15 ilhas. Os corais vivos cobriam 30% do Recife Meridional em comparação com uma média de 18,5% da região oriental das Caraíbas. Na ilha Boque, Robert Steineck descobriu um grande número de peixes-papagaio, cirurgiões azuis e outros peixes herbívoros alimentando-se de algas e ervas marinhas que, noutros locais, sufocam o crescimento do coral. Eis a razão pela qual a cobertura de coral se reforçara. Os peixes-papagaio são um alimento popular em Sainte Croix. Depois de Clinton alagar a área do monumento, todas as artes de pesca ficaram interditas dentro dos novos limites. Foi uma decisão polêmica, mas que muitos pescadores locais apoiam hoje, à medida que os recifes da ilha Boque vão dando sinais de recuperação. Embora as populações de peixe ainda não tenham retomado seus níveis históricos, Os peixes do Recife meridional da ilha encontram-se atualmente entre os mais abundantes e maiores da região, segundo o ecologista Peter Mumbi. A semelhança de Robert Steineck, a sua investigação concluiu que a abundância de peixe ajudou o Recife a recuperar dos episódios de branqueamento e de outras doenças. O monumento também beneficia animais que habitam longe das suas fronteiras. No verão, é impossível não avistar na laguna da ilha Boca a cabeça de uma tartaruga verde em busca de alimento ou mesmo duas se for um casal reprodutor. O Recife também é um dos poucos locais de alimentação protegidos para a tartaruga de pente, uma espécie em perigo crítico que se alimenta de zontídeos. Duas outras espécies de tartaruga vulneráveis, a tartaruga bobe e a tartaruga de couro, nidificam nas praias protegidas da ilha, juntamente com as tartarugas verdes e as tartarugas de pente. Em 1962, quando as personalidades políticas visitaram a ilha e vestiram fatos e máscaras de mergulho para a consagração do local, o superintendente Joel Atutem tinha 10 anos e observou-os. Ao longo de meio século, testemunhou os diversos esforços de proteção marinha entretanto desenvolvidos, incluindo o controverso encerramento do banco de pesca da ilha. Porém, nos quase 14 anos envolvidos desde então, a comunidade reuniu-se e apoiou a ilha Boque de maneira que juntam as pessoas em vez de afastá-las, diz Joel. O ecoturismo tornou-se um negócio importante. A ilha traz cerca de 50 mil turistas por ano. A ilha Boque, Saint Croix, Ilhas Virgens Americanas, Mar das Caraíbas, a espécie de coral acropora-pamata do Monumento Nacional do Recife da ilha Boque, criado por John F. Kennedy em 1961, foi protagonista de uma espantosa recuperação após ser afetada por episódios de branqueamento e doenças. A que está parcialmente oculta por outros corais e leques do mar roxos. Poderão os parques marinhos contribuir para a recuperação do oceano em geral? Analisemos o caso da Cordilheira Pulei, no Golfo do México, onde se podem encontrar os corais dependentes de luz mais profundos em águas continitais do Zauá. Trata-se de outro local que os conservacionistas gostariam que fosse designado como Monumento Marinho. Segundo a comunidade científica, as larvas de peixe nascidas aqui são transportadas por correntes à volta da costa sul da Florida até ao Santuário Marinho de Florida Case, onde repõe as populações de peixe ameaçadas. Na ilha Boque, os cientistas estão a investigar a surpreendente resiliência do coral, esperando poder transplantar colônias para recifes danificados pelo clima noutras localizações. Estes ativos biológicos serão as nossas reservas quando nos tornarmos mais inteligentes. Comenta Zandili Starr, responsável pela gestão de recursos da ilha. Se os gestores de vida selvagem conseguem ajudar os lobos e os besontes a ressurgirem em Elostone, também podem ajudar os tubarões e as garopas a recuperar no mar. Comenta. Talvez até consigam ajudar o bacalhau. Novamente a bordo do Plan B, o biólogo Marinho John Whitman está a verificar o filme captado com a sua câmara GoPro em Casislergy. Calcula-se que as atuais populações de bacalhau no Golfo do Maine correspondam a menos de 1% do que eram na época colonial. Apesar dos limites de captura impostos durante décadas, John observa abundantes bodiões e julianas balançando para trás e para frente, acompanhando as ondas e as laminárias. A cada 10 minutos de vídeo, vê dois ou três bacalhau a nadar. Não parece muito, mas é mais de 30 vezes o que ele veria em outros pontos do Golfo. Por isso, as moratórias de pesca talvez sejam uma ideia mesmo sensata. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.